Boa noite, aqui é o Dr. João Ricardo e mais uma vez gravando um breve vídeo esclarecendo dúvidas dos internautas ligados ao nosso canal em relação à rara doença de FAR, também conhecida como calcificações cerebrais ou calcificações em núcleos da base. Hoje eu vou comentar sobre uma pergunta referente à possibilidade de pacientes com calcificação cerebral serem tratados por outros métodos que não as medicações sintomáticas, como medicamentos para os tremores ou sintomas depressivos ou sintomas psicóticos, todo aquele leque de possíveis sintomas que as calcificações cerebrais podem trazer. Lembrando que há alguns tratamentos experimentais de prescrição off-label, mas tradicionalmente os tratamentos são sintomáticos. Mas também há alguns breves relatos de pacientes que se trataram por métodos neurocirúrgicos, principalmente no caso de formas com parkinsonismo, que não respondiam mais aos tratamentos tradicionais. Há os controles dos tremores, da rigidez, que são características do parkinsonismo. Então, os implantes de estimulação intracraniana profunda, que em inglês tem a sigla de DBS, Deep Brain Stimulator, eles têm sido uma alternativa e eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo algumas referências que mostram pacientes que não respondiam bem mais ao tratamento medicamentoso e após o implante eles responderam de maneira muito positiva em relação ao controle dos sintomas do parkinsonismo. Inclusive, dois desses relatos são mais recentes e têm a característica de identificarem pacientes que tinham mutações no primeiro gene que nós descobrimos junto com colaboradores de outros países, que é o SLC20A2. Então, é o gene mais comumente ainda ligado às calcificações cerebrais e que em dois casos tinham sido identificados nos pacientes que também fizeram o tratamento neilocirúrgico. Então, espero que esse vídeo e essas referências ajudem os pacientes e os colegas que estão diante de casos complexos com pouca resposta terapêutica e que optem por uma abordagem como essa que, claro, não é uma abordagem de primeira linha, mas que deve existir como parte do repertório de alternativas terapêuticas à medida que o paciente não tem mais uma boa resposta ao tratamento tradicional do parkinsonismo. Espero que tenham gostado, se inscrevam no nosso canal e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado!